A prévia da inflação fica em 0,57% em abril, ou ficou, né? Melhor a gente colocar assim. E os números estão um pouco abaixo das expectativas que foram feitas pelo mercado. Para falar sobre este e outros assuntos econômicos, o Fast News recebe Peter Carvalho, que é economista-chefe da Valor Investimentos. Peter, seja muito bem-vindo. É um prazer falar contigo aqui na Jovem Pan. Eu gostaria de entender de você de que forma que um resultado que vem abaixo do que foi previsto, se existe algum tipo de pressão, neste caso, principalmente sobre o Banco Central, no momento em que a gente discute uma taxa básica de juros em 13,75% e que ela é tão criticada pelo atual governo federal. Já até vi que você começou a rir porque esse assunto gera debate, hein? Muito bem-vindo. Boa tarde, Evandro. Obrigado pela pergunta. Já polêmica. Começamos, Domingão, com polêmica. Exato, né? A grande disputa hoje é se o Banco Central vai baixar ou não os juros. Os números da inflação mostram que a atividade ainda segue aquecida na economia. Então, como você mesmo disse, o IPCA 15 mostrando ali uma alta de 0,57%, como eu disse, é uma alta. Então, mostra que ainda existe uma inflação no país, existe um desafio. Perspectiva também para o fechamento do ano, por exemplo, de 2023, é uma inflação na casa dos 6%. O presidente do Banco Central fez algumas entrevistas sobre esse tema e já na quarta-feira vamos ter o resultado. Se a taxa de juros baixa ou não, a perspectiva pelo menos para maio é manter nos 13,75%. Isso porque o Banco Central ainda entende que o desafio continua, principalmente quando ele olha para o núcleo da inflação que não arrefece. A gente teve uma alta ainda nos transportes com 1,44%, principalmente com alta da gasolina em 3,47%, alta também do etanol. A gente tem a volta também dos impostos sobre os combustíveis, atingindo principalmente a gasolina. A gente olha também a parte de saúde, a gente também vê uma alta também nos planos de saúde e nos produtos farmacêuticos. Isso o brasileiro sente ali no dia a dia, parte também de habitação com alta da energia, alta também nos aluguéis. Alimentos e bebidas foram os números que mais arrefeceram, principalmente quando a gente já vai na feira, começa a ver que a batata já não está mais cara, nem a cebola, nem o tomate. Mas são produtos sazonais, passagem aérea também subiu e mostra que o setor de transportes ainda tem um grande peso e isso gera uma inércia, acaba afetando principalmente outros setores. A gente chama de inflação inercial, ou seja, não é fácil combater. O Brasil subiu os juros, foi um dos primeiros países a subir e ainda deve manter esses juros altos por mais tempo. A gente olha para os Estados Unidos, também vai decidir a taxa de juros essa semana. Então, Estados Unidos deve subir 25 pontos base e o Brasil deve manter. Isso quer dizer, no teu ponto de vista então, que o Banco Central toma a medida correta neste momento em manter uma taxa neste volume? É, o Banco Central, ele olha o desafio dele, ainda não está tão dentro da meta como ele esperava. Então, já nem olha 2023, olha principalmente para 2024. Enquanto mantiver nessa meta, a perspectiva é de manter os juros altos. Então, ele tem um desafio, ele tem uma meta e ainda está longe de bater essa meta. Mas quando a gente olha, a gente viu esse debate, juros altos, economia não anda, o crédito cada vez mais escasso. A gente vê grandes empresas quebrando. É aí que começa o debate. A gente teve isso essa semana em Brasília, mostrando também o lado do empresário. Os bancos também com dificuldades, as empresas com dificuldade de sobreviverem no patamar atual de juros a 13,75. Ou seja, fica difícil. A gente já viu algumas empresas entrando em recuperação judicial. Fica também a dificuldade de se refinanciar no momento com juros altos. O Peter, durante esse debate, eu já vi muitas críticas sobre o governo federal de que ele busca uma redução na taxa básica de juros, mas de que ele não estaria fazendo a parte dele ao cortar gastos. E aí vem a proposta do arcabouço fiscal como uma forma de remediar tudo isso. Você enxerga no arcabouço fiscal, no formato em que ele foi apresentado pelo ministro da Fazenda e pela equipe do governo, uma forma de equilibrar essa situação, de fazer com que o governo possa de fato demonstrar que sim está disposto a cortar gastos ou seria insuficiente? O novo arcabouço ainda segue em debate, principalmente vai para Brasília, já está em Brasília e deve ser aprovado pela Câmara. Muita coisa ainda tem que ser explicada, mas principalmente já traz previsibilidade para o mercado. Então, é um governo que é conhecido por ter mais gastos, mostrando que ele também tem uma limitação desses gastos, mas ele também coloca um piso, mostrando que deve ter um compromisso social. O mais importante, quando a gente olha no efeito, que é de longo prazo, principalmente sobre os juros, é dar uma previsibilidade. Então, o governo trouxe o novo arcabouço, mostrando que ele tem um compromisso fiscal, quer reduzir o déficit e isso, de certa forma, pelo menos no início, agradou o mercado. Tanto que a Bolsa, esse mês também, fechou em alta. O dólar segue ali, perto, abaixo dos cinco reais. Então, podemos dizer que o mercado gostou. É importante para o mercado trazer essa previsibilidade, como vai ser os gastos do governo e se ele tem esse compromisso em relação ao déficit. E mostrou que deve segurar o déficit fiscal. Peter, aqui conosco temos também o professor Marcelo Suano, nosso comentarista, e ele quer participar da entrevista. Vai lá, Suano. Peter, boa tarde. Eu vou fazer uma pergunta muito direta. Como você falou, o mercado gostou, talvez menos por causa do arcabouço, mas porque o mercado precisa ter previsibilidade. Quem faz investimentos ou quem faz empreendimento, ele precisa, pelo menos, fazer um cálculo de como ele pode pegar na baixa e ganhar na alta, ou de que, pelo menos, num determinado ponto, ele pode colocar recurso, aplicar recurso, porque ele sabe que ele tem como calcular o que ele vai perder ou ganhar, fazendo um cálculo de longo prazo. Perfeito. Mas o nosso arcabouço, apesar de ter esses elementos que podem permitir uma certa previsibilidade, a grande nebulosidade diz de onde o governo vai arrecadar. É isso que eu gostaria de ouvir de você, se você consegue equacionar esse problema. Porque, para todos, parece que é uma pedra filosofal, que vai transformar chumbo em ouro. De onde que virá os recursos? As fórmulas que foram apresentadas são todas muito nebulosas e parecem mais fórmulas políticas do que técnicas. Como, por exemplo, o Banco Central faz. Quando o Banco Central diz que os juros é esse, tem um conjunto de elementos técnicos que diz que é isso que nós podemos colocar. De onde ele pode arrecadar? Como governador. Estamos te jogando na fogueira aqui, hein, Peter? Que domingo, hein? Domingão não tá fácil, hein? Mas eu já acompanhei o professor logo cedo, né? E esse é o grande desafio. É o que o Haddad, todo dia aí, tem mirado. Muito o professor já falou hoje cedo. E uma tendência é taxar os mais ricos. Isso já é um discurso de campanha do governo. Ou seja, trazer mais impostos e também diminuir alguns benefícios fiscais que foram dados ao longo dos últimos anos. Principalmente pelo governo do PT também. Então, a ideia agora é entender quais benefícios funcionam, quais não funcionam e quais podem ser tirados. A Câmara já disse que não deve aprovar o aumento de imposto. Não é um tema tão agradável. Então, fica o desafio para o novo governo. Aumentar as receitas. A previsão, o que está no arcabouço fiscal, são bem otimistas. De um Brasil crescendo, fazendo a economia girar. Resta agora saber de onde veio o restante. Fatalmente, vai ser de impostos que atinjam principalmente os mais ricos e tirar benefícios fiscais de grandes empresas. Esse é o desafio do novo governo. Não vai ser fácil, vai ser espinhoso e Brasília ou a parte da oposição está lá. Então, justamente dentro do Congresso. Não vai ser fácil para o Haddad, viu? Ô Peter, só para a gente encerrar, eu gostaria só de fazer mais uma pergunta para você. Porque quando a gente fala em redução da taxa básica de juros e incentivo ao consumo, eu já ouvi várias críticas de economistas dizendo beleza, vai se baixar a taxa básica de juros, o consumo vai aumentar, mas aí você tem a inflação ali que pode corroer tudo isso. Há, de fato, essa conta? É preciso, a partir do momento em que se incentiva o consumo, ter também uma inflação que não vá prejudicar na outra ponta aquilo que poderia ser conquistado por essa população? Exatamente. É uma que a gente chama de faca de dois gumes. O principal erro está em baixar à força essa taxa de juros. Hoje a gente tem muitas pessoas endividadas, obviamente mais 70% quase da população brasileira endividada. Então, não são pessoas que vão sair consumindo logo. Mas mais do que baixar os juros, é baixar a curva de juros, que está bem inclinada, ali perto de 12%, quando a gente olha 12% a 13%. E essa curva de juros só baixa quando o país assume uma responsabilidade fiscal, quando diminui esse risco do país. Porque a gente faz empréstimos de longo prazo, seja para comprar uma casa, um carro, ou até uma empresa, quando ela se financia num projeto. São projetos de longo prazo. Então, pouco importa os juros de hoje. Mas sim, quanto vai estar daqui a 5 e 10 anos. Isso depende do país crescendo, do país tendo um compromisso fiscal. Obviamente, baixando esses juros, esses juros longos, quando a gente olha, isso é importante para fazer a economia girar. Economia girando gera mais empregos também. Aumenta a demanda. E pelo menos você vai ter ali uma inflação que pode subir, aí que a gente vem com um ajuste fino dos juros. O mais importante é falar, não tem uma fórmula mágica. Olha, os juros a tanto, a inflação vai para tanto. Isso é feito ali num ajuste bem fino. Tem algumas regras, tem matemática, mas a vida real é diferente. Você pode ter aí uma alta dos alimentos, você pode ter uma guerra que aumente o preço do petróleo, enfim, são variáveis que vão acontecendo ao longo do jogo, viu, Evandro? Peter Carvalho, economista-chefe da Valor Investimentos, muito obrigado por conversar conosco nesse domingo. As portas estão sempre abertas por aqui. Obrigado, bom domingo a todos. Valeu, bom feriado.